Eu não sei... Oxi... Ei menino, tá feito os últimos prefeitos de Jaboatão jogando dinheiro fora? Oxi, a que integração da Moribeca, a prefeitura vive jogando dinheiro fora com essa creche? Isso é um absurdo, é. Veja só, essa creche aqui, ela foi construída com o meu e com o seu dinheiro e tá aqui. Desse jeito, tudo prontinho, mas sem funcionar. Enquanto as mães de Jaboatão estão sonhando com uma vaga pros seus filhos. As pias, os banheiros prontos. Mas em Jaboatão, de cada 100 crianças, apenas 4 estão matriculadas em creches. Gente, isso é um absurdo para a segunda cidade mais rica de Pernambuco. Vê só, quantas mães poderiam estar usando isso aqui, né? Tudo abandonado. Quantas mães sonhando em ter isso aqui disponível, ó. Um negócio desse jeito. Como prefeita de Jaboatão, iremos garantir novas vagas, construindo mais creches. E também vamos reativar as que não funcionam, como essa aqui. São 3h30, nesse horário as crianças deveriam estar correndo aqui, nesse corredor, mas a creche está inativada. E eu garanto a você, mãe, na nossa gestão, você terá mais segurança para os seus filhos, tranquilidade e tempo para trabalhar, para estudar. Se é creche que vocês querem, é creche que vocês vão ter.